Música Ô Maria, é a primeira vez que você ganha alguma coisa na sua vida? Primeira vez. Nem rifa de escola eu não ganho. Mas ela tá aqui pra receber o seu terceiro prêmio. Ela levou sozinha 5 mil reais. Você não tava acreditando, mulher? Não, não acreditei. Fui pra casa, liguei a televisão. Você não estava lá. Eu achei que era golpe. Aí depois sim, eu vi você. Aí eu acreditei. Conta pra gente o que você vai fazer com essa grana. Vou pagar a dívida e vou me dar um presente. Vou comprar perfume. Adoro perfume. E você compra sempre São Paulo da Sorte? Compro. Todo final de semana tô eu lá comprando. Ela tinha esquecido de comprar o São Paulo da Sorte. Mas como o São Paulo da Sorte gosta de facilitar a sua vida, você pode comprar até às 7 horas do domingo, dia do sorteio. E aí que horas você comprou seu título? 5 e meia da manhã. Fui pra missa, mas antes eu comprei o São Paulo da Sorte e aí foi premiada. Continue insistindo, vai comprando que o seu dia vai chegar. O meu chegou e vai chegar de novo. Que felicidade, não é? Muita. São Paulo da Sorte custa pouco sonhar.